Eu trabalho com a CBRN, sou diretor da região de Campinas e assim, a gente está trabalhando com o CAR a gente está vendo o CAR como uma ferramenta que vai permitir a gente ter um ganho de escala na regularização de imóveis rurais e a partir do momento que os proprietários aderirem ao PRA, eles vão ter que fazer a restauração, pelo menos parte das atendências A gente, nesse primeiro momento, está trabalhando o fomentado que as pessoas entram e não cadastram A gente trouxe até um diagnóstico aqui de como está o cadastramento no sistema Esse é o mapa de toda a nossa regional sobre os 83 municípios que a gente trabalha E aí a gente disputou os municípios da atuação do GAIMA aqui de Campinas Então a gente... O que está em amarelo, está entre 25% a 40% de área registrada no CAR, é isso? Para cadastro é até 5 de maio E assim, a gente está iniciando E a gente sabe que pelo volume de cadastro que existe no estado a gente não vai dar conta de fazer tudo em um espaço de tempo Então a gente já está planejando fazer uma reunião com atuação com atuações locais e regionais O ONG, Sindicato Sul-Gurais, a gente vai chamar também o CAREMA na região Para estabelecer áreas prioritárias para a gente fazer análise que já estabelecer o início da execução do programa de regulatização ambiental Então eu acho que vai um ponto de encontro basicamente do que vocês têm Deixa eu fazer um comentário de cima do que o Humberto citou No projeto do Bom Jardim, o Bom Jardim para nós ele é um projeto piloto pelo seguinte Ele é uma das 10 áreas mais críticas da bacia PCJ em termos de degradação da bacia Já tinha um estudo que foi capitaneado pela aérea ambiental com o dinheiro de hidro, com todo o diagnóstico da bacia Então era o que estava mais fácil para começar A gente começou com ele E é com ele que nós estamos apanhando para aprender as várias questões Na linha do que você falou, nós estamos com a mesma ideia Ou seja, o que a gente está tentando fazer lá A Cate apresentou uma relação das propriedades para nós Nós firmamos uma parceria com a Cate para ajudar no trabalho Eles começaram a levantar quem está ou não Nós estamos numa fase, que é o Júnior da Sanevário de Minho Que está aqui agora, nós estamos fazendo um trabalho De contatar os proprietários rurais Para tentar convencê-los a elaborar o CAR Porque boa parte não fez a entrar o CAR Como tem prazo até mais no que vem Fica todo mundo assim, ah eu tenho prazo, não preciso fazer a entrar total E o CAR, a inscrição do CAR, para que todo mundo entenda A inscrição do CAR é uma condição para que o proprietário Depois elabore o PRA O PRA é projeto de recuperação ambiental Ele tem que elaborar o projeto de recuperação ambiental da propriedade Então, a nossa ideia de que quando trabalhamos Por passagem de áreas de criticidade, é exatamente isso Focar, que seja feito o CAR Nós tivemos uma conversa com a SMA em São Paulo Para tentar o seguinte Agora, está começando a se estabelecer a forma como a Secretaria de Ambiente do Estado Vai homologar o CAR Então, a gente está tentando, está querendo, na verdade Conversamos isso com eles Para que as primeiras áreas do Estado a serem homologadas Sejam essas áreas críticas que nós estejamos aqui Ou seja, nós faremos o nosso papel de ajudar a fomentar a elaboração do CAR Em seguida, a Secretaria começaria a tentar homologar esse CAR Dentro dessas áreas E nós temos uma ideia ainda um pouco mais A frente Porque nós vamos conversar com a CBN melhor isso Mas a ideia seria que A lei, ela fala o seguinte Que o PRA, o projeto de recuperação ambiental O proprietário terá até 20 anos para executar E essa definição Até quem vai trazer o órgão ambiental A nossa ideia é que nessas áreas de criticidade Esse prazo não seja tão longo Ou seja, nós estabelecemos um prazo Aí de 7, 8, 10 anos Não dá pra falar que 3 anos É também enviado Mas nós estamos falando de grandes áreas Se você estabelece um prazo Até porque esse prazo de até 10 anos Ele tem metodologias bianuais Pra você apresentar relatórios Então, não é uma coisa que o sujeito No nono ano vai resolver plantar Não, ele tem que ir ao longo do prazo E apresentar Então, a gente está apostando Que talvez seja uma forma Da gente sair um pouco do papel Essa ideia Nossa, tem que temperar a área Tem que plantar algo Então, vamos fazer um esforço Em determinada região Que já não é fácil, né Trabalhar com aquela estrutura De convencimento da região No projeto de varinhos do vinhedo O que a gente está tentando convencer Usando aí uma experiência que teve em extrema Que já Guariúna está pondo em prática De forma De uma boa forma Que é você criar dentro do Para fazer essas recuperações Dessas áreas Você criar uma unidade gestora Você fazer com que Haja um grupo formado Pela prefeitura Pela CART Pelas empresas que estão fazendo a recuperação Que faça o acompanhamento De como isso está ocorrendo De que forma Quais são as dificuldades E vai vencendo essas etapas Então, a gente está tentando No caso de varinhos do vinhedo Nós fomos numa fase de discussão De elaboração De um termo de cooperação Entre os municípios Porque se você não faz Um termo de cooperação Você não consegue concentrar Esforços de todos os municípios Em uma determinada área E todo município Vem com a seguinte conversa Ah não, eu planto Mas na minha área Mas às vezes a área importante Não é a sua É a cabeceira Que está em outro município Então, você precisa pegar As suas compensações ambientais E jogar lá em cima Jogar naquele outro município Ainda que não seja o seu Mas dentro de um contexto regional De microbacia É importante Digo